Tem três processos, R8.500, 4.496, 2012 e 28. Análise da situação econômica e financeira de inadimplência da concessionária Enersul, controlada pela rede de energia. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Quem estará lendo é o doutor Julião. Eu vou fazer a leitura só do dispositivo, tá? Dado que a situação é idêntica dos demais casos, SEMAT, SEUTINS. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos autos do processo em tela, voto o diretor André Pepitone por ratificar os termos da resolução autorizativa 3649, de 31 de agosto de 2012 e o dispositivo de seu voto condutor e emitir resolução autorizativa como a minuta anexa a fim de alterar a redação do artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1º da resolução autorizativa 3649, de 2012 de forma a acrescentar os nomes dos ex-integrantes do Conselho de Administração de Enersul dos Estados no item 4 deste voto. Acrescentar novo parágrafo 4º ao artigo 5º, contendo previsão de que a liberação de eventuais recursos necessários ao custeio das despesas pessoais dos administradores e ex-administradores da concessionária, relacionados no parágrafo 2º, deverá ser solicitado pelos respectivos interessados à diretoria da ANEL, a qual deliberará sobre a razoabilidade do pedido. E ainda, novo artigo que estabeleça que dependerão de prévia e expressa a anuência da agência as contratações e demissões de cargos e diretorias e assessoramentos, bem como editor e qualquer cargo cujo salário corresponde a valor igual aos perigos de R$ 20 mil. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu ratificar os termos da reação autorizativa 3649 de 31 de agosto de 2012 e o dispositivo do seu voto do condutor. E com os dois acréscimos colocados no voto do relator. Dois ou um? Não é só um. Não dois, né, que tem um do remuneração.